Hoje o Brasil está mais seguro e ainda mais hospitaleiro. Acabamos de estender a isenção de vistos para países como Estados Unidos, Japão, Austrália e Canadá. E estamos estudando adotar medidas similares para a China e a Índia, entre outros. Com mais segurança e com essas facilidades, queremos que todos possam conhecer o Brasil, em especial a nossa Amazônia, com toda a sua vacidão e beleza natural. Ela não está sendo devastada e nem consumida pelo fogo, como diz mentirosamente a mídia. Cada um de vocês pode comprovar o que estou falando agora. Não deixe de conhecer o Brasil. Ele é muito diferente daquele estampado em muitos jornais e televisões. Essa organização foi criada para promover a paz entre nações soberanas e o progresso social com liberdade, conforme o preâmbulo de sua carta. Nas questões do clima, da democracia, dos direitos humanos, da igualdade de direitos e deveres entre homens e mulheres, e em tantas outras, tudo o que precisamos é isso. Contemplar a verdade seguindo João 8, 32. E conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Todos os nossos instrumentos, nacionais e internacionais, devem estar direcionados, em última instância, para esse objetivo. Não estamos aqui para apagar nacionalidades e soberanias, em nome de um interesse global abstrato. Esta não é a organização do interesse global. É a organização das Nações Unidas. Assim deve permanecer. Com humildade e confiante no poder libertador da verdade, estejam certos de que poderão contar com este novo Brasil, que aqui apresento aos senhores e senhores. Ainda este ano, visitaremos importantes parceiros asiáticos, tanto no Extremo Oriente, quanto no Oriente Médio. Essas visitas reforçarão a amizade e o aprofundamento das relações com Japão, China, Arábia Saudita, Emirados Árabes e Catar. Pretendemos seguir o mesmo caminho com todo o mundo árabe e a Ásia. Também estamos ansiosos para visitar nossos parceiros e amigos na África, na Oceania e na Europa. Como os senhores podem ver, o Brasil é um país aberto ao mundo, em busca de parcerias com todos os que tenham interesse em trabalhar pela prosperidade, pela paz e pela liberdade.